Bom dia, bom dia a todos, prazer a gente estar novamente juntos nesta manhã positiva, nesta manhã para a gente continuar falando sobre pré. Bom, a nossa grande expectativa hoje é que a gente expanda, que a gente tenha mais municípios e mais serviços trabalhando com a profilaxia pré-exposição do Estado de São Paulo. Nossa grande expectativa hoje é sair de uma situação que a gente avalia como não adequada ainda para o Estado de São Paulo. Se a gente tem até uma avaliação positiva quando a gente compara as nossas informações com o restante do país, quando a gente olha para a realidade do Estado de São Paulo, a gente vê que a gente pode fazer muito mais, a gente pode trabalhar muito mais, a gente pode ter muito mais município trabalhando com a profilaxia pré-exposição. E a gente quer colocar esse desafio para vocês, tá certo? A gente acha que é possível, a gente tem um número considerável de municípios incluídos na política de incentivo aqui do Estado de São Paulo, que ainda não implantaram a PrEP, a gente tem regiões de saúde fundamentais no nosso Estado, sem um serviço disponibilizando aos seus munícipes a profilaxia pré-exposição. Isso é inaceitável, mesmo em tempos de pandemia. A gente já falou, olha, o ano passado o nosso discurso, olha, a gente está em tempos de pandemia, a gente tem toda uma dificuldade, tudo bem, mas a questão do HIV continua, certo, pessoal? A questão do HIV, ela continua, a gente trabalhar com prevenção, trabalhar com as nossas populações mais vulneráveis, continua sendo muito estratégico e importante. E ter municípios de grande porte no interior de São Paulo, municípios que já têm todas as condições para implantar a profilaxia pré-exposição, pelo menos para os seus munícipes. Em algum momento a gente até falou, olha, vamos ter serviços regionalizados. Lógico, a gente tem uma expectativa enorme de que esses serviços possam ser serviços regionalizados, possam atender toda uma região de saúde, mas se não for possível, pelo menos implante para os seus munícipes. A gente tem condição de fazer isso, não faltam medicamentos, está certo? Uma grande questão é, mas os medicamentos... Não falta medicamento. Então, a gente não tem essa desculpa de que, olha, os medicamentos não chegam de uma forma suficiente para o nosso estado. Os medicamentos têm chegado e não têm faltado, a gente tem uma regularidade, a gente já tem as novidades, a gente tem outros profissionais de saúde, além dos médicos, que podem prescrever PrEP. A gente tem experiências interessantes com os enfermeiros e outros profissionais já trabalhando com a profilaxia pré-exposição. Então, a gente tem condições de, no estado de São Paulo, ter uma melhor resposta. Então, o que a gente está pensando para hoje? Então, hoje a gente vai fazer uma recuperação, olha, são quatro anos, quatro anos de política pública de PrEP. Então, em quatro anos de uma política pública implantada, a gente acredita que a gente pode fazer muito mais, certo? Então, esse é o nosso desafio aqui para o estado de São Paulo. Então, a gente vai estar com a Karina, a Karina vai iniciar com as informações, como que a gente tem trabalhado no nosso país, no nosso estado, com a questão da PrEP. Depois a gente vai trazer a experiência do município de São Paulo. E a gente já coloca aqui que a experiência do município de São Paulo é uma experiência que precisa ser louvada. A gente precisa, enquanto grupo aqui no estado de São Paulo, reconhecer os esforços do município de São Paulo, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, da Cristina Abate, de toda a equipe na implantação da PrEP no município de São Paulo. Então, a gente traz essa experiência no sentido de motivar todo mundo também, da gente verificar como que a gente pode, de verdade, trabalhar melhor. Então, a gente vai estar com a Cristina Abate, que coordena o Programa Municipal de São Paulo aqui, para colocar, compartilhar com todos essa experiência e mostrar que é possível a gente avançar. A gente também vai estar com o Rico Vasconcelos, que vai trazer a sua experiência, o seu doutorado aí, na questão das ISTs entre os usuários de PrEP. A gente acha que é importante o Rico trazer o seu recado também. Então, é essa manhã positiva. É uma manhã positiva? É uma manhã no sentido de que a gente possa também ter uma resposta mais adequada em São Paulo. A gente vai ter... A gente até já apresentou os dados e falou, olha, as nossas informações em comparação com o restante do país são tão boas. Gente, nós nunca fomos dessa forma, tá certo? A gente vai ver que é incomparável o número de pessoas que estão aqui em São Paulo, que recebem a profilaxia pré-exposição. Isso não quer dizer que nós estamos bem. Nós não estamos bem. Nós precisamos trabalhar muito melhor do que a gente vem trabalhando com a questão da profilaxia pré-exposição. Eu vou passar para a Karina, que inicia a sua apresentação agora. Karina, inicia a sua apresentação, por favor. Já colocando que durante o dia a gente vai estar respondendo as questões, a gente está com uma equipe nossa aqui, muito importante para a implantação da PrEP no estado de São Paulo. A Rosa Lincar está com a gente aqui nesta manhã. A Denise Lotufo, que tem sido chave na capacitação das equipes, na discussão também da profilaxia pré-exposição, está aqui com a gente também. Também com a Cida, que faz parte da nossa equipe. E vamos estar respondendo as questões. Vamos nos motivar, pessoal. É importante que a gente possa, ao final dessa manhã, ter novos serviços se colocando e colocando as suas necessidades. Porque a gente sabe que a gente pode, enquanto grupo, ter processo de capacitação mesmo à distância. A gente foi aprendendo isso. Então, a gente se coloca à disposição. A gente está junto nesse esforço. Nós queremos estar com todos vocês. Mas, ao mesmo tempo, a gente inicia colocando essa questão aqui importante para todos nós no estado de São Paulo. Vou passar para a Karina para dar o seu recado. Daqui a pouco a gente volta. Bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas todos e todas para essa reunião. Eu lembro que isso é uma reunião de ampliação da PrEP. E a gente convidou muitos dos serviços, municípios que ainda não implantaram, interlocutores de DST-AIDS, as DRS da manhã, é apresentar para vocês um pouco da situação atual do estado de São Paulo, menos do ponto de vista da população atingida e mais do ponto de vista dos nossos processos de gestão programática e de ampliação dessa importante estratégia de prevenção desde 2017, quando ela foi aprovada pela Anvisa, e a partir de 2018, quando foi iniciada a primeira onda de implantação da PrEP no estado. Falar em onda de implantação dá até arrepio, porque a gente já está falando em ondas de Covid. Então, enfim, os termos começam a mudar esses significados. Mas é isso, naquela época começou a nossa primeira onda em janeiro de 2018. Então, agora a gente já está amadurecendo o quarto ano de implantação dessa estratégia de prevenção. Para ilustrar um pouco essa conversa e puxar alguns pontos para a nossa reflexão, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint para que a gente possa ter, visualizar, que eu acho que um pouco essa nossa função aqui também, é devolver para o estado essa fotografia das regiões, aqui do estado, dos municípios, dessa rede de 145 municípios estratégicos importantes no controle da AIDS do nosso estado. Esse é o conjunto, universo com o qual a gente vai lidar como meta para a implantação da PrEP inicialmente no estado. Então, bem-vindos de novo e que seja uma reunião proveitosa. Coloquem no chat comentários e dúvidas que vocês tenham, que sempre entre uma fala e outra a gente vai puxar e vai procurar responder ou comentar ou, isso, encaminhar as questões que vocês trouxerem, tá bom? Nesse momento estamos com 120 pessoas, agradecemos a presença de todos e vamos lá para o trabalho de hoje. Também gostaria de cumprimentar aqui a Cristina e o Rico que vão estar com a gente e, como disse Maria Clara, eu não vou falar tanto da experiência de implementação e de como a gente vai vencer os desafios dessa pandemia que impacta muito os serviços, mas está aqui a nossa convidada do município, que é a Cristina Bate, coordenadora municipal, para compartilhar com a gente quais foram os caminhos percorridos para enfrentar esse impacto profundo do Covid nos serviços e manter a expansão da PrEP nesse imenso município. Vamos lá. Então, como é que a gente está em termos de implantação de PrEP no nosso Estado? Eu vou usar como fonte o painel de PrEP, o Ciclom, e o cadastro de unidades de PrEP do Estado. Primeiro, eu quero agradecer, a gente tem uma equipe que contribuiu muito para a elaboração desse material, o Arthur, a Denise, a Clara, a Cida, a Marilisa, obrigada a todas. Vamos lembrar, então, que a PrEP é essa prevenção, só rapidamente para dar uma aquecida, a PrEP é essa estratégia de prevenção, o uso de antirretrovirais por pessoas que estão sob risco de adquirir infecção antes de uma exposição sexual. Ela faz parte da prevenção combinada, só para relembrar, então, que ela é o método que a gente escolhe e que não é para sempre na vida. Isso é muito importante que a gente lembre. É um método para um período de tempo, portanto, os nossos usuários de PrEP, eles não têm aquele vínculo vitalício das pessoas que tratam HIV, mas aqui vão utilizar essa estratégia em algum período de suas vidas. A nossa população-alvo são os homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, gays, trabalhadores do sexo, os casais solidificos, discordantes, e, além de outros, identificados aí localmente. Lembrando que, em tempos de pandemia, nós vamos, na rotina dos usuários de PrEP, é passar até a possibilidade de fornecer a medicação para 120 dias. Então, PrEP é uma escolha, não é para sempre, e é uma boa ferramenta em tempos de risco. Mas, para que ela funcione bem, é necessário que haja adesão a essa estratégia no momento em que eu opto por ela. A pandemia também corre solta, está aí uma fotografia do nosso planeta, do nosso globo, e a gente vê que nós somos um dos países bastante acometidos, sem mais comentários. Na pandemia, a gente... Na pandemia, na manutenção da PrEP, nesse período em que a gente convive com a pandemia, a gente, então, reforça a importância da prescrição da medicação para quatro meses, diminuindo o número de retornos das pessoas ao serviço, e a gente recomenda, inclusive, a dispensa de autotestes junto da retirada da medicação, para que a pessoa possa entregar para a sua rede e também fazer o seu próprio teste de HIV periodicamente. Então, quando a gente olha para o mesmo globo do ponto de vista da PrEP, a gente vê que o Brasil está entre os países que mais ofertam e PrEP como um todo. Então, a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália e alguns países do continente que a maior frequência de iniciação ou de oferta de PrEP. A nossa cronologia resgatando, o que aconteceu, né? E, para quem está chegando hoje, nessa conversa que a gente está tendo, mais uma conversa sobre PrEP no estado de São Paulo. E isso é bacana, porque todos os anos a gente tem se encontrado com vocês, antigamente, de forma presencial, e agora a gente faz isso à distância, né? Então, em 2017, é aprovado o Truvada, como prevenção no Brasil. Em 2018, vem a primeira onda de implantação de PrEP. Agora sim. E logo, na sequência, já em setembro, a gente faz as nossas reuniões, começa a nossa segunda reunião em setembro, para que a gente implante mais 40, serviço em 40 municípios. Em 2019, a gente prevê a continuidade dessa expansão, já promovendo webinários, capacitações, já em 2018, com capacitações por videoconferência, para uso do Ciclom, para compreensão do PCDT. E aí a gente, em 2019, expande, introduzindo aí, em 2019, os autotestes na rotina do atendimento do usuário de PrEP. Em 2020, a gente é fortemente impactado pela pandemia de COVID, mas, em contrapartida, a gente tem uma boa notícia. Desde dezembro de 2019, a gente inclui enfermeiros como prescritores de PrEP, a partir de um parecer, aqui do Corente São Paulo. Foi uma importante iniciativa nessa, que deu muito impulso, muito fôlego, à implantação de PrEP no nosso estado. E agora, em 2021, passado o primeiro choque de aprendizado, de convívio com esse vírus do COVID, que a gente começa a ter experiências que conseguem, de alguma forma, fazer com que convivam os serviços de maneira diferente agora, mas mantendo a oferta de PrEP para as pessoas mais vulneráveis. Lembrando que essa oferta deve ser proativa, porque as pessoas que mais precisam, em termos da população que a gente busca, são as que têm maior dificuldade, também, de acesso à informação. Então, a gente precisa buscar ativamente, com estratégias de saída, de favorecer o acesso, aquelas pessoas que têm maior dificuldade de encontrar o serviço, saber da existência dessa estratégia, e ser empoderada para ser útil. Então, do ponto de vista do autoteste, eu queria só destacar, então, dois aspectos, que de 2019, quando ele aparece na vida dos usuários de PrEP, a gente já tem, em 2019, 2.260 usuários que receberam autoteste, e em 2020, isso salta para 11.195, sendo que a gente, em 2020, distribuiu 20.677 autotestes, apenas considerando os usuários de PrEP. Por que houve uma queda entre 2019 e 2020 na média distribuída para os usuários de PrEP? Em boa parte, isso é explicado pela diminuição do estoque do autoteste nesse período. Tanto é que agora, vocês já veem aí o HIV Detect, que é o novo autoteste fornecido pelo SUS, a partir de uma compra realizada pelo Departamento de Dência... Vou ficar ali no escurinho, tá? Não tem nada. Sério, né? Que aí, então, introduz esse novo autoteste em uma nova compra realizada. Nós tivemos um gap de fornecimento agora no início do ano de 2021, né? E já no final de 2020. Quanto aos enfermeiros, é importante a gente notar que eles aparecem já como prescritores de PrEP em 2020, com 74 enfermeiros já prescrevendo PrEP. Em 2021, no primeiro quadrimestre, nos primeiros quatro meses, a gente tem 84 já prescrições, números de enfermeiros prescrevendo 552 dispensas, tá? Então, no cadastramento das unidades, acho que boa parte, já representando a influência do município de São Paulo, a gente tem 17 serviços com cirurgião dentista, prescrevendo PrEP, 36 serviços com farmacêutico, prescrevendo PrEP, 84 enfermeiros e 114 com médicos. E autotestes, a gente ainda tem uma parcela de 23 serviços, 23% dos serviços de PrEP ainda sem oferecer o autoteste para seus usuários. Então, esse é o parecer do Corém, que foi emitido em dezembro de 2019, permitindo aos enfermeiros a prescrição de medicação previstas em protocolos, né? Tanto no tratamento de IST, na profilaxia pós-exposição do HIV e na profilaxia pré-exposição. Aqui eu queria trazer para vocês, gente, os recursos que a gente tem hoje para manter a capacitação e as informações atualizadas com referência à PrEP, né? Então, essa página do DCCI, que está ali o link ali em cima, depois posso compartilhar com vocês, é o espaço da PrEP no site, na página do DCCI. E ali embaixo, vocês têm, então, desde a biblioteca, material de capacitação. Quem não visitou ainda esse material, é muito interessante que se visite, o material da capacitação com apostilas, casos, vídeos, não é? E também o painel que vocês veem, aqui, não, coisa não aparece, aqui logo abaixo. Na parte da biblioteca, eu queria destacar para quem está iniciando a PrEP e para quem está iniciando a implantação da PrEP no seu município, as orientações para a expansão da PrEP. Como que eu enxergo? E via na rede de serviços de saúde, tá? Além dos demais documentos aí apresentados. E, além disso, eu queria destacar que nós, no programa estadual, desde o início de 2008, estamos, elaboramos, estamos a cada momento aprimorando, passo a passo para a implantação da PrEP, onde o município tem um checklist das etapas, dos links e dos documentos e das estratégias oferecidas, no passo a passo para a implantação e cadastramento do município. Esse é o painel da PrEP. O painel da PrEP permite que a gente visualize o Brasil e visualize separadamente algumas, alguns estados e, quando a gente se refere a São Paulo, ele destaca os dados do município de São Paulo. então, a gente tem no Brasil 166.642 dispensações, né? A gente vê também que há uma descontinuidade de uso e eu acho que a gente poderia destacar que isso faz parte das características da PrEP, né? Hoje a gente já sabe que um contingente de pessoas inicia e boa parte, 41,2% delas, vai em algum momento descontinuar seu uso e isso é esperado posto que ela é uma estratégia para determinados momentos da vida, não para a vida toda, tá? Então, vamos, vamos parar, reserva isso para refletir. Quando eu organizar meu serviço de PrEP, eu tenho que considerar essa entrada constante de novos casos e a saída de algumas pessoas que deixarão de utilizar. Quando a gente olha para o motivo de interrupção, a gente vê que é não retornar para o atendimento por conta própria, não porque ficou positivo, não por outra razão, essa é a razão mais frequente que é deixar de frequentar, deixar de continuar o uso dessa estratégia de prevenção. Temos 256 serviços no Brasil e pena que está aqui desconfigurado, mas assim, 94 deles estão aqui no estado de São Paulo, que isso dá mais ou menos 35%, 36% dos serviços brasileiros que ofertam PrEP. Então, este é o dado do Brasil. E aí, quando a gente olha para dentro desse dado, vamos comparar o Brasil com o São Paulo e o município. No primeiro gráfico, à esquerda, vocês têm na linha amarela a tendência brasileira de aumento de oferta de PrEP. A linha em vermelho é o estado de São Paulo e a linha em cinza é o município de São Paulo. Quando a gente separa essas instâncias, separa o estado de São Paulo do Brasil e retira de dentro do estado de São Paulo o município de São Paulo, as linhas se invertem. Então, vocês veem aqui no gráfico à direita, a linha em amarelo é o Brasil, a linha em cinza é o município de São Paulo com uma tendência acentuada de crescimento e a linha vermelha é a linha que reflete a expansão no interior de São Paulo, no estado de São Paulo sem o município. Então, a gente vê que a tendência de expansão no interior é muito menos acelerada, muito mais suave e muito mais lenta. E é para isso que eu quero chamar a atenção. No painel de PrEP para o Brasil, quando a gente puxa o município de São Paulo, eu queria chamar a atenção que esse dado que aparece não é corrigido, esse dado que vocês veem com um X é um dado que não representa o município de São Paulo, ele mantém o dado do Brasil. Mas a nossa descontinuidade é semelhante à descontinuidade do que o Brasil apresenta. São Paulo, como disse Maria Clara, está bem na foto, nós somos 43,8% das PrEPs realizadas e ofertadas no Brasil. E uma boa parcela dessa PrEP ofertada já vem com a dispensa de 120 dias. Então, nós adotamos essa possibilidade, essa possibilidade, que bom, e nós, diante do quadro brasileiro, estamos bem na foto. Mas vamos olhar agora na linha do tempo para dar uma olhada como é que isso vem se comportando. então, se vocês olham este gráfico, de janeiro de 2018, abril de 2021, o que a gente vê? Uma tendência de aumento, incluindo pessoas novas, algumas quedas que vocês vão verificar sempre ao final do ano, novembro, dezembro, e também entre junho e julho, sempre tem uma pequena baixa que a gente está acostumado a ver nos nossos serviços, por conta da diminuição de profissionais e usuários frequentando, mas a gente tem uma queda brusca em abril de 2020, quando chega a pandemia mais fortemente nas nossas vidas. O que foi interessante é que isso foi resgatado parcialmente aqui em agosto, julho, agosto, a gente tem uma elevação novamente, né? Mas a gente ainda está tímido nesse avanço. Quando a gente olha para o total de dispensas, elas parecem menos afetadas, embora as linhas pareçam bastante semelhantes, né? Mas a gente continua a dispensação, mas tem o mesmo impacto no mesmo período aqui em março de 2020, no ano passado. E foi, inclusive, nessa época, gente, se vocês lembrarem bem, em torno de abril, que nós nos reunimos para falar da introdução, da implementação do enfermeiro no atendimento da PrEP, porque você vê que isso deve ter dado um gás na época, né? Nós tivemos um forte impacto no atendimento que foi resgatado, que foi quando da introdução dos enfermeiros nas nossas equipes, prescrevendo o PrEP. Quando a gente sobrepõe essas duas linhas, a gente vê que a aceleração, quer dizer, que a inclinação da linha do aumento de dispensa, ela é mais acentuada do que a da inclusão de novos usuários. Isso é uma área em que a gente tem aprendido muito, não é, gente? No gerenciamento dos serviços de PrEP. No início, nós ficamos muito impactados com a inclusão de novos usuários, matriculados nas nossas unidades, dando a falsa ideia de que eles estavam no seu limite de atendimento. E uma vez que a gente vai lidando com a saída de algumas pessoas que deixam de usar a PrEP, porque ela deixa de fazer sentido nas suas vidas, a gente tem espaço para sempre estar colocando gente nova. Há gráficos aqui que eu não vou ter tempo de mostrar, tem informações que a gente trabalhou mostrando que aí, a partir de, no máximo, seis meses a um ano, não é, Arthur? Mais ou menos isso. O Arthur está brincando bastante com esse dado. A gente vai tendo uma saída dos usuários. E o pulo do gato está aí, no gerenciamento do serviço também, rotineiramente, incluindo novos usuários. Entre 2019 e 2020, 53% ampliaram, municípios ampliaram a oferta de PrEP, no entanto, 41% diminuíram. Entre 20% e 21%, essa porcentagem diminuiu um pouco de diminuição e de manutenção, mas ainda é muito significativa. e esse aumento, quando a gente diz ampliar a oferta de PrEP, a gente vai ver que é um aumento tímido. Quando a gente olha para a dispensa de PrEP por habitantes, por 10 mil habitantes, a gente vê que quem está segurando a onda e puxando o carro para cima, o número para cima, é o município de São Paulo. A média puxada para cima por 7 pessoas por 10 mil habitantes de PrEP ofertada no município, traz a média para 4.14%, e abaixo dela estão as demais regiões, as DRS do Estado. Sendo que duas delas, Araraquara e Registro, as DRS de Araraquara e Registro, tem zero PrEP por habitante. E outras ainda muito tímidas, São João da Boa Vista, Arassatuba, Amaril, é isso que eu estou dizendo. Nós estamos implantando, mas precisamos, inclusive, onde está implantado, intensificar essa oferta. Isso se reflete muito no cadastro das unidades que a gente vai ver, que estão com o horário bastante reduzido, rotinas bastante tímidas em relação à oferta de PrEP, estratégias bastante tímidas de divulgação da PrEP nos seus municípios. Começamos com 7 municípios, e aí vocês veem rapidamente quanto que a gente pouco evoluiu a partir de 2019 para cá. A gente atinge 50 municípios em 2019, e hoje contamos com 48. Entraram alguns e saíram alguns. Alguns deixaram de ofertar PrEP e outros, recentemente, passaram a ofertar. Então, a gente está, vamos dizer assim, estagnado, não diria estabilizado, a gente precisa sair dessa estagnação. Então, é isso. A gente, em 2018, no final do ano, chega a 29 municípios novos, 2019 a gente ainda tem mais 15, e a partir daí, quase nada, dois e um. Esse é o nosso panorama, o GVS de presidente Benceslau, Charles, Marília, Araraquara, Itapeve, registra um branco completo. E quando a gente olha para os demais, a gente tem em presidente prudente, que tem só um município prioritário, portanto, 100%, e o próprio município de São Paulo. Caraguá está branco também, o GVS de Caraguá, e outras regiões ainda muito tímidas, como a região de Taubaté, Ribeirão Preto, Araçatuba. Vamos pensar, gente, que são regiões grandes e que os usuários para encontrarem um lugar que faz PrEP têm que viajar muitos quilômetros. Hoje, nós temos 145 municípios. Todos esses que vocês veem aí no mapa, em cinza, são potenciais unidades de PrEP que precisam ser implementadas. São locais que têm CTA. Se não têm CTA, têm um SAI. Muitas vezes, eles funcionam junto. Hoje, eu tenho na equipe multiprofissional o potencial de implementação da PrEP muito mais fácil do que eu tinha, quando só podia ser prescrito por médicos. E eu coloquei uma interrogação, que é o desafio para todos nós. Quanto tempo precisaremos para ter 97 municípios mais ofertando PrEP? Quanto tempo será que a gente vai precisar? Será que a gente consegue fazer isso em um ano? É possível? Será que a gente consegue? É possível os municípios implantarem inicialmente, talvez de forma mais tímida, mas implantarem? Pegarem seu SAI, seu CTA, sua equipe, que já faz PEP muitas vezes, que faz teste rápido, que oferece autoteste, e a gente começar esse atendimento com acompanhamento de quatro em quatro meses, fazendo seus exames, onerando bastante pouco o serviço nesse sentido? Então, esse é o nosso desafio, transformar todos esses municípios que agora estão em cinza, em verde, para que esse mapa esteja colorido e que as pessoas estejam conseguindo acessar um serviço que tenha possibilidade de ser acessado na sua região. Nós estamos falando de muitos milhares de quilômetros daqui dentro desse Estado e de pessoas com vulnerabilidade, ou seja, que carecem de recursos financeiros, carecem de... têm dificuldade de acesso à informação, têm dificuldade de acesso à tecnologia, não é? E têm uma série de vulnerabilidades, além da discriminação, do preconceito que sofrem, então... e da própria relação com o HIV nas suas vidas. Então, vamos olhar para esse mapa e aceitar esse desafio. O que vocês acham? Vamos em frente nessa ampliação da oferta da PrEP no nosso Estado? Aqui, visto de uma outra forma, para a gente ver a discrepância da oferta da primeira dispensa nas DRS do nosso Estado, como um todo. Aqui esse mapa vai mostrar... esse gráfico mostra para a gente, no nosso GVS, a proporção de municípios prioritários que hoje tem PrEP, então a gente tem 36,6% apenas dos municípios com PrEP. Aqui o nosso potencial de implantação, gente. Então, quando a gente olha para Araraquara, são seis municípios. Caraguá, três, no mínimo, sem contar Iliabela. Jales, três. Marília, três. Presidente Venceslau, dois. Assim por diante. Registro, dois. Itapeva, um. Então, a gente olha... tem locais que... onde a gente imagina que a gente possa eleger pelo menos um município já que nos próximos dois meses vocês topam começar a olhar para a capacitação, olhar para a documentação, fazer uma revisão da sua unidade para ver quando é que eu posso começar. Essa é a nossa proposta. aqui estão aqueles que... acima da média, né? E mesmo assim, vocês veem que o potencial ainda é grande. Quando eu falo acima da média do Estado, eu estou falando de seis municípios em Osasco, na região de Osasco, que ainda não tem PrEP. Estou falando de cinco municípios na região de Santos que ainda não tem PrEP. Então, se a gente olhar para isso, como é importante... E olhando, por exemplo, uma região como São José do Rio Preto, com mais de 60 municípios das pequenas na sua região precisando de uma referência, né? Será que não vai fazer diferença implantar a PrEP em mais dois municípios na região? Na região de Campinas, na região de... Aqui, mesmo em Sorocaba, que já tem quatro, faltam três, né? E outros que faltam poucos. Falta um em São José, um em Barretos, um em Assis. Vamos olhar para esse desafio. Aqui, então, quando a gente estava em 2019, eu coloquei esse mapa antigo para a gente ver que, em termos de boa vontade e planejamento de implantação, a maioria pretendia implantar. Eu imagino que chegou a pandemia. Eu não vou contar para vocês aquilo que vocês já nos contaram milhares de vezes, não é? O impacto forte que isso teve, a perda de gente da equipe, remanejamento. Temos coordenadores novos de DST-AIDS, interlocutores novos, né? Mas nós estamos aqui para fazer esse chamamento, né? Todos pretendíamos implantar, a grande maioria dos nossos municípios pretendiam implantar em 2019. Agora é resgatar esse planejamento que fizemos lá atrás, né? E, na medida do possível, olhar e ver que hoje temos mais facilidade em termos de infraestrutura do ponto de vista da tecnologia, né? Quando eu olho para aquela PrEP que foi sugerida de ser implantada no primeiro PCDT, ela de diretriz para serviço, numa PrEP complexa, muitos atendimentos, uma sequência longa, um tempo longo no serviço. Hoje a gente já olha para uma PrEP de uma forma mais simplificada, né? Mais rápida, mais ágil. É isso, eu vou... Já passei do meu tempo, desculpa, e aqui eu só deixo, então, a nossa marca de cadastro das nossas unidades que estão na nossa página, aparece dessa forma. Temos hoje 124 unidades cadastradas, os nossos materiais e canais de comunicação que vocês, na sua maioria, já conhecem. Eu agradeço pela atenção de vocês e passo a palavra para a Clarinha e para a Cisa, que estão aqui comigo para saber se a gente tem alguma pergunta ou questão urgente. Cristina, a gente passa para você, depois a gente volta para ouvir. O pessoal que se posiciona... Você pode se colocar, por favor? Obrigada. Depois a gente... A gente... O pessoal... Cristina, está com você. Bom, quero dar primeiro bom dia para a Clara, para a Karina, para a Denise e toda a equipe do Programa Estadual. Quero também cumprimentar nosso querido rico Vasconcelos, que é a nossa luz da academia, ele que nos traz tantas contribuições para a prática cotidiana aqui dos nossos serviços. Quero cumprimentar todos do Estado de São Paulo e também a nossa equipe aqui da Rede Municipal Especializada. Eu vi que tem vários gerentes nos acompanhando. Quero cumprimentar a todos. Clara, a sua fala inicial me lembrou um ditado da minha avó. Ela dizia que a gente não deve desvestir um santo para vestir outro. Você deve lembrar bem desse ditado também, porque a gente é bem próxima na data de nascimento. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou tirar minha máscara aqui, que acho que fica melhor. Porque, quando a gente foi atravessado pela epidemia da COVID, a gente ficou muito preocupado, porque, primeiro, quem é um pouco mais antigo no campo das ISTAs sabia muito bem o que significava que estava a ser atravessado por uma epidemia. Segundo, porque a gente sabia exatamente as implicações que poderiam ocorrer caso a gente desvestisse esse santo. Então, eu acho que o importante é a gente entender que nós trabalhamos ainda com uma epidemia, ainda sem recursos suficientes para a cura, mas com muitos, inúmeros recursos para a prevenção. Eu estava dizendo aqui para os meninos um pouquinho antes de começar que a gente tem falado muito e discutido muito a questão da vacina para a COVID. E sempre a gente vai lá nas nossas redes sociais e a gente faz uma série de críticas legítimas com relação à omissão do poder público, sobretudo do governo federal, na assistência à população com a vacina para a COVID. Quando nós nos recusamos, sejam lá quais forem as razões, na oferta da PrEP, é exatamente a mesma coisa que nós estamos fazendo. Nós estamos recusando para a população uma possibilidade de se prevenir com relação a uma epidemia. É assim que eu gostaria de começar a nossa discussão, porque muitas vezes a gente se distancia do poder público como se a gente fosse uma outra instância. Então, assim, a gente tem discutido muito vacina para a COVID e a gente assiste esse panorama que a Karina trouxe também, como sempre competente, não é, Karina? para nos dizer de municípios tão importantes, prioritários para o Estado, ainda com alguma dificuldade para a implantação de uma estratégia que tem trazido, aqui no município de São Paulo, a gente tem visto e acompanhado uma série já pequena, mas que já vai se constituindo como uma série histórica, de três anos consecutivos com redução de novos casos de HIV, e redução de novos casos de AIDS. E isso significa o quê? Que a gente tem acertado no caminho, né? Eu acho que, para a gente implantar PREP, nós precisamos de três, três alicerces, digamos, que são fundamentais. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é a vontade política. É o reconhecimento dessa estratégia como uma estratégia competente para frear a infecção pelo HIV. Um outro alicerce não menos importante são os insumos, que, como bem Maria Clara falou, nós não tivemos em momento nenhum dessa trajetória a falta deste medicamento ou nenhum tipo de cerceamento por parte tanto do departamento ou do programa estadual para que a gente freasse iniciativas. muito pelo contrário, nós temos tido sempre um incentivo para a ampliação da estratégia. Então, vontade política e insumos. E tem uma terceira coisa, tão importante quanto, que é ter equipe, que é ter gente, que é ter o profissional de saúde disposto a oferecer. Felizmente, aqui no município de São Paulo, nós contamos com equipes muito boas. Nós temos uma rede pequena de serviços, são 26 serviços especializados, mas todos com muito compromisso em expandir essa estratégia, assim como todas as outras. Então, eu queria iniciar, eu tenho uma apresentação, mas eu acho importante que a gente comece a discutir mais francamente essas questões, e que a gente entenda que há uma omissão do poder público quando ele dispõe de um insumo, conhece a sua eficácia e não disponibiliza. Então, eu acho que é aí que a gente tem que avaliar e diagnosticar quais são os fatores que estão obstruindo essa possibilidade ao cidadão. A outra coisa que eu acho importante falar, acho que Karina falou um pouco disso também, é que PrEP não é tratamento. Os usuários não são nossos pacientes. Interromper PrEP não significa abandono de tratamento, porque não se trata disso. Então, a descontinuação por parte do usuário à tomada da PrEP é de absoluta e exclusiva escolha dele. Eu estava aqui também brincando, o Adriano está aqui do meu lado, que é o coordenador da área de prevenção aqui da gente, eu esqueci de falar, o Carlos nos ajudando aqui com a tecnologia, o Pedro, da área de comunicação, e estava aqui brincando com eles, mas que não é brincadeira, a gente sabe que é isso mesmo na vida real, que o grande motivo da descontinuação da PrEP é a paixão. E ainda bem, porque quando a gente se apaixona, a gente um pouco que solta as amarras e, eventualmente, as pessoas entram em situações em que elas consideram estão menos expostas ao risco. E, se ela considera isso, é um direito dela descontinuar a PrEP. Então, nós não podemos considerar que essa descontinuação é um fracasso, porque, muitas vezes, é assim que as pessoas entendem, puxa, descontinuou 30%, fracassando. Não, gente, muito pelo contrário. A gente está, como eu sempre defendi também, a melhor prevenção é aquela que o indivíduo escolhe. Nós não temos nenhum papel de tutela sobre o outro. Nós temos o dever, como profissional de saúde, de oferecer ao outro todo um cardápio que hoje está disponível no SUS e, evidentemente, ser um facilitador de processos. Só isso, né? Para além disso, aí é uma questão que o cidadão resolve. Então, a outra... Por último, eu vou fazer só mais uma observação para entrar nos slides, que também, apesar de termos grupos prioritários elegíveis para a PrEP, nós não podemos esquecer que todas as pessoas que referem algum tipo de risco devem ser beneficiadas. Por quê? Lógico que nós temos segmentos que são mais vulneráveis, que acessam mais o serviço de PrEP, mas, eventualmente, nós recebemos mulheres cis, que chegam aos serviços e relatam alguma experiência ou algum desejo de ter esta proteção. E ela tentou o direito de ter. Então, esta flexibilização também e uma escuta empática quando nós estamos no acolhimento é fundamental para que a gente possa, como eu disse, oferecer todo um elenco de possibilidades para que a pessoa possa fazer sua escolha consciente. eu vou pedir agora a licença para a gente fazer uma apresentação e, ao final, eu vou ficar absolutamente disponível para a gente discutir. Então, foi isso que Karina e Denise me convidaram a falar hoje da experiência da expansão da PrEP no município em tempos de COVID. Pode passar, por favor. Está todo mundo vendo a apresentação, gente? porque vocês estão parados aqui no meu vídeo. Sim, sim, estamos vendo perfeitamente. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Como Karina já falou, eu vou ser bem rápida nisso. Nós iniciamos, então, em janeiro de 2018 com a vinda aqui para São Paulo da, então, coordenadora lá do departamento, a doutora Adélia com a Maria Clara e fomos fazer a primeira implantação, digamos, o início da implantação da PrEP no município em cinco unidades, fizemos até o evento no CTA Santo Amaro e lá nós anunciamos, então, que a cidade de São Paulo começava a aderir a essa estratégia e acho que o diferencial do município foi iniciar fundamentalmente pelos CTAs. Eu me lembro que à época houve um questionamento de que o CTA não seria o espaço mais indicado, porque à época também nós não tínhamos médicos nos CTAs e até esse momento era o prescritor principal e nós entendemos que a gestão é que tinha que se adequar e não o contrário, né? Então, nós começamos todo um movimento aqui em São Paulo para que a gente mudasse o paradigma de atenção dos CTAs. Temos até uma publicação, depois, se alguém se interessar, a gente aponta para o link, em que a gente começa, então, a reestruturar esse modelo de atenção dos CTAs e a gente passa a oferecer todas as opções da prevenção combinada lá. PrEP, PEP, enfim, vacina, e a gente vai até a primeira entrega do antirretroviral, ou seja, aquelas pessoas que são diagnosticadas no CTA, elas saem de lá já com o medicamento, com o antirretroviral e com a sua data de agenda no seu site de escolha para segmento. Isso permitiu que a gente saísse de um patamar que, em 2016, uma pessoa levava 180 dias para iniciar terapia antirretroviral na cidade de São Paulo, estou falando da gestão municipal lógico, para, em 2020, a gente ter 20 dias em média para uma pessoa iniciar a terapia antirretroviral, sendo que alguns serviços já conseguem hoje fazer no mesmo dia. A pessoa tem o resultado e já leva o antirretroviral. Então, veja, eu acho que isto vai demonstrando o papel fundamental que os CTAs têm na resposta ao HIV AIDS. acho que nos municípios todos. O próximo. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, nós começamos lá com cinco serviços e, em março de 2020, nós já tínhamos 26 unidades ofertando a PrEP e a PEP e, nesse momento, a gente tem aqui uma iniciativa importante do secretário da Saúde, balizado, lógico, por toda a experiência que esses serviços traziam, que foi a inclusão de enfermeiros na prescrição de PrEP e PEP a partir de uma portaria municipal e que isso traz, sem dúvida nenhuma, uma facilitação do acesso à população. Porque, veja, nós sabemos que o profissional médico que está no SAI tem uma disputa com as portas já da assistência e, portanto, é importante que todos os profissionais que possam ser habilitados estejam envolvidos nessa prescrição, sobretudo porque nós trabalhamos com protocolos e com a máxima segurança possível para que qualquer profissional da equipe multi, com a habilitação necessária, possa ser um prescritor. Então, em março também, em plena expansão de PrEP e todo nosso entusiasmo com isso, como eu disse no início, nós fomos atravessados por uma pandemia que nos trouxe alguma necessidade de readequação da nossa atenção. Então, nós começamos especificamente para a PrEP a fazer a dispensação por 120 dias, disponibilizar um número maior de autotestes para que a pessoa pudesse estar protegida com menos exposição à COVID. Aqui, então, é a portaria que eu citei, e ela vai atribuindo essas funções ao profissional da enfermagem, tanto para pré e pós-exposição, como também reforçando, isso já havia aqui na secretaria, mas reforça a abordagem sindrômica para as ISTs. Eu acho que isso, para os municípios que estão aí comprometidos com o início da PrEP, é uma decisão de gestão importante, eu acho que é importante sensibilizar os secretários e, assim, a gente consegue motivar os profissionais de outras áreas a iniciar a estratégia. Aqui um pouquinho da portaria, que eu já falei, pode passar. No outubro de 2020, a gente também teve uma expansão bastante importante. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos hoje 28 unidades de saúde entre UBS, AMAS, Rede Oracerva, que oferecem o trabalho, eu falo terapia e o Adriano sempre me corrige, mas oferecem a hormonização a pessoas trans. E aí nós fizemos alguns contatos com esses profissionais e com a coordenação da atenção básica, e então nós ampliamos a oferta de PrEP para essas unidades. Por razões óbvias, porque a população trans tem uma alta prevalência para o HIV, como nós todos já sabemos, e, portanto, não necessariamente essas pessoas precisam se dirigir a uma unidade especializada em STIs, mas ela pode ter o acesso a essa estratégia de forma mais facilitada. Então, pode seguir, Carlos. A gente também, nessa mesma ideia, colocando em unidades de hormonização, estando com a rede STIs toda completa na oferta de PrEP, consideramos que precisávamos ampliar ainda mais a habilitação de profissionais. Então, aí, em 2 de outubro de 20, o secretário assina uma nova portaria, incluindo farmacêuticos e cirurgiões dentistas para serem prescritores também das proflaxias. Isto, evidentemente, aumentou em muito a nossa capacidade de oferta. Próximo. Hoje, a nossa... Hoje, né, em março, a gente já tem um pouquinho mais aí, mas, enfim, são 55 unidades aqui sob gestão municipal ofertando a PrEP, entre elas 17 SAIs, 9 CTAs, que é a nossa rede completa ali, e 27 unidades de referência em hormonização. Próximo. Aqui, alguns dados para vocês. Acho que a Karina já trouxe, mas só para a gente reforçar, nós temos hoje em torno de 11.600 pessoas cadastradas na nossa cidade. Eu queria só dar um dado aqui que eu acho que eu não pus no slide, mas como é tema, inclusive, da nossa conversa de hoje, em tempos de COVID, como é que ficou isso? Só para vocês terem uma ideia, em abril de 2020, nós tínhamos 5.600 pessoas em PrEP. abril de 2021, portanto, um ano de pandemia depois, 11.088 pessoas em PrEP. Isto dá um aumento de 95,1% em plena fase de pandemia. Acho que isso é uma questão importante para a nossa reflexão, que eu volto lá à conversa da minha avó. Quer dizer, não dá para desvestir um santo para vestir o outro, nós precisamos vestir os dois. E aí, isto vai demonstrando, eu estou falando de gente nova que entrou, pedindo o PrEP. Então, um aumento de 95% em um ano sofrido pela pandemia, eu acho que isso demonstra que a vida sexual das pessoas não parou. Próximo. Aqui, a gente faz um pouquinho uma classificação por identidade de gênero. Isso é um pouco o nosso cenário. a gente tem 87% de homens cis, 9,8% mulheres cis, 2,2% mulheres trans, 0,5% travestis, 0,4% homens trans. A gente percebe aí, pode ir para o próximo, uma concentração importante do segmento gay, seguido de hétero e bissexual. Acho interessante esse número de 10% de pessoas que se referem bissexuais, que é uma coisa que também quem é um pouquinho mais velho sabe que era uma categoria que a gente tinha muita dificuldade de visibilizar. mas é lógico que ainda temos muitos desafios. Pode passar, Cláudio. O nosso desafio sobretudo é com população trans ainda e acho que essas iniciativas de levar PrEP para fora dos muros das unidades de AIDS pode ser uma estratégia interessante. Daqui a pouco nós vamos ver. Acho que já tem se mostrado interessante. a gente faz uma classificação por raça-cor e o dado interessante na cidade de São Paulo que é uma avaliação que a gente faz no país que também a PrEP acaba atingindo o gay de classe média branco de olhinho azul que frequenta as guardas melhores da cidade. Quando a gente faz essa escolha de colocar PrEP em CTAs e aqui na cidade de São Paulo nós temos esses serviços bem pulverizados ou seja eles estão em regiões mais distantes do centro da cidade. A gente vê que nós conseguimos ter um alcance melhor de população negra chegando lá a quase 45% da nossa dispensação. Então eu acho que isso também é um outro ponto para quem está em fase de implantação de levar essa estratégia para locais com menos acesso. E aí a gente pensa muito em como divulgar isso nesses espaços e como acessar muitas vezes grupos que não são necessariamente as ONGs tradicionalmente constituídas mas nós temos coletivos de jovens coletivos de gays enfim lideranças distrito e comunidades essas pessoas são agentes fundamentais para que a gente possa mapear território e convidar as pessoas a conhecer um pouco melhor a estratégia. Aqui a gente faz um recorte por faixa etária eu acho que isso já era o esperado nós temos em torno de 81% de pessoas que usam PrEP que vão da faixa de 18 a 39 anos eu acho que é mais ou menos aquilo que segue mesmo todos os cenários nossos Próximo Então aqui eu acho que são já as considerações mais finais as unidades aqui de São Paulo permaneceram abertas por todo o período da pandemia oferecendo todas as estratégias da prevenção combinada além evidentemente de todo tratamento para as pessoas claro com algumas medidas de cuidado sanitário mas todas ficaram integralmente funcionando 40% dos usuários que estão cadastrados em PrEP eles fizeram isso via o CTA quer dizer eles começaram pelo CTA eu acho que isso também reforça o que eu é o fundamental dos CTAs na resposta que a gente tem aqui na cidade evidentemente que a inclusão de outros atores aumentou muito a nossa capacidade de oferta e consequentemente aumenta bastante também a nossa demanda e a PrEP em unidade de hormonização tem se mostrado uma estratégia interessante e ela aumenta eu acho não só a disponibilização da PrEP mas ela tem aumentado também a possibilidade de um acolhimento à população trans diferenciado fazendo com que profissionais de outras redes que não são da rede especializada comecem a discutir questões de gerenciamento de risco com essa população eu acho que isso é fundamental e eu não sei se eu pus no slide vai para mim no último por favor não pus mesmo que a gente foi um esquecimento meu a gente começou também aqui em São Paulo no ano passado um estudo para criar clamídia e gonorreia em pessoas que vão buscar a PrEP a gente tem feito isso por três sítios de coleta canal orofaringe e urina e nós tivemos já resultados preliminares depois de um ano de projeto agora nós expandimos até para toda a rede AIDS então toda a rede AIDS hoje está fazendo essa triagem e o que a gente observa evidentemente é que a gente detectou uma prevalência relativamente alta quando coletado pelo sítio anal muito mais do que pelas outras vias e o que a gente percebe é que a PrEP para além da prevenção ao HIV ela é uma excelente oportunidade para a tomada de decisão do usuário com relação a cuidados mais integrais com a sua saúde inclusive acompanhamento de ST é um momento oportuno para a discussão inclusive tanto de diagnóstico quanto de cuidados posteriores a gente sabe que PrEP não protege para as outras ISTs mas a abordagem do usuário para PrEP tem permitido uma oportunidade ímpar para que a gente possa também fazer esse rastreamento e mais do que isso para que o usuário possa fazer as suas tomadas aí de decisão com relação inclusive a outros métodos preventivos eu acho que a princípio era isso que eu gostaria de falar eu não sei se a Adriana quer complementar com alguma coisa está dizendo que a princípio não e mais uma vez Clara Karina Denise toda a equipe do programa estadual eu quero verdadeiramente agradecer eu acho que a gente tem um apoio irrestrito de vocês para as nossas tomadas aqui de decisão de gestão e isto faz toda a diferença né a gente tem certamente uma equipe como eu falei no início nessa rede muito competente muito responsável muito aguerrida com todas as dificuldades que a gente tem de permanecer na rede direta de atenção mas sem dúvida sem o apoio de vocês sem o apoio lá do Gerson para reforçar as nossas iniciativas a gente também não teria conseguido ampliar então mais uma vez agradeço e me coloco inteiramente à disposição quando eu falo eu estou colocando a equipe toda aqui também para colaborar com os nossos municípios irmãos aí para que a gente possa ampliar isso no estado de São Paulo obrigada gente bom queria dar os parabéns parabéns Cris excelente excelente apresentação né queria dizer que aqui na cidade de São Paulo também a gente tem outros serviços que não estão na gestão municipal que fazem parte que trabalham com a questão da PrEP aqui na cidade de São Paulo queria lembrar a importância aqui do nosso ambulatório de ST CTA do CRT da ST AIDS que tem participado dessa iniciativa tão importante queria dizer que o Paulo Abrão está aqui com a gente também Paulo Abrão tem o seu trabalha com o ambulatório aqui na Escola Paulista de Medicina no Hospital São Paulo antiga Escola Paulista de Medicina queria dizer que a gente tem um outro serviço se iniciando ali no Hospital Heliópolis e queria também falar que a Casa da AIDS da qual o Rico Vasconcelos faz parte também compõe essa rede importante complementar vamos dizer assim a rede aqui no município de São Paulo bom algumas questões estão aqui no chat queria dizer que a gente tem também no que diz respeito a questão dos enfermeiros a gente tem o Corém aqui do estado de São Paulo que coloca a importância dos enfermeiros prescreverem a PrEP então a gente tem essa documentação do Corém que fortalece que viabiliza a que todos os outros serviços também possam contar com os enfermeiros prescrevendo a PrEP como a Karina colocou no início então essa questão já colocada pelo Corém eu acho que é bastante estratégica no que diz respeito as outras categorias né Cris acho que foi uma portaria mais interna diferente dos enfermeiros que a gente já tem posicionamento do Corém as outras categorias foi uma portaria do município de São Paulo que talvez a gente tenha que fazer uma discussão junto a gente aqui pensando né gente a gente sempre tem essas nessas reuniões que a gente também encontra outras alternativas talvez discussão junto ao Cosemes uma definição de bipartite talvez isso é também fortaleça essa possibilidade com o restante do Estado com os outros municípios do Estado se não conseguirem ter as suas portarias mas quando o Corém se coloca no que diz respeito aos enfermeiros no Estado a gente já tem toda a possibilidade de que os enfermeiros aqui no nosso Estado né possam prescrever e possam iniciar a questão da PrEP nos seus vários locais acho que tem mais uma pergunta Clara queria só fazer uma complementação posso? Claro com relação a farmácia né e cirurgiões dentistas de fato são portarias aqui assinadas pelo secretário mas acho que é importante eu já até falei isso para o Gerson para as conversas aí com os conselhos que os conselhos se manifestaram aqui com o secretário de forma muito favorável foi muito legal eles ficaram muito assim até honrados de nós estarmos trazendo né essa possibilidade para essas categorias profissionais então acho que isso já ajuda numa discussão tanto o Conselho Federal de Farmácia quanto o Regional Cirurgiões Dentistas a gente teve um feedback muito positivo acho que o caminho já está dado Perfeito queria agora passar para o Rico Vasconcelos o Rico tem trabalhado com a gente aí há muito tempo colaborado muito no que diz respeito à questão da PrEP aqui no Estado no nosso país e ele vai compartilhar com a gente a dissertação de doutorado desculpa desculpa o doutorado dele que foi um doutorado super importante a tese doutorado dele que foi uma tese que ele trabalhou com a questão das ISTs e a PrEP aqui no nosso serviço que ele faz parte há bastante tempo tá Rico a palavra está com você Olá pessoal bom dia obrigado mais uma vez pelo convite para vir aqui falar com vocês nessa reunião acho que eu estou desde a primeira né participei de todas e acho que fiz alguma apresentação em todas elas e hoje eu venho trazer os resultados de forma bem resumida da minha tese de doutorado em que eu avaliei adesão a PrEP ocorrência de compensação de risco e infecções sexualmente transmissíveis nos usuários do estudo PrEP Brasil que foi um projeto demonstrativo feito aqui no Brasil que motivou a implementação da PrEP no SUS pela primeira vez Clara Carina e turma toda eu estou falando com vocês não mais como médico do CEAP porque desde semana passada eu vou ficar apenas no hospital das clínicas no centro de pesquisas clínicas e não sou mais médico assistente do CEAP depois de 12 anos trabalhando lá agora eu serei apenas do OHC pesquisa clínica que vou acabar me dedicando mais a essa parte que eu acho que eu ajudo mais gente ainda né obrigado pelo convite vamos lá a gente sabe que a gente tem uma prevenção deficitária do HIV e a gente ainda tem muitos novos casos de infecção registrados todos os anos se a OMS queria que a gente chegasse a 2020 com a meta de 500 mil novas infecções a gente está chegando com 3 vezes isso no Brasil não é diferente e a gente tem ainda cerca de 40 40 e poucas mil novas infecções registradas todos os anos isso não está caindo do jeito que gostaríamos somente em 2019 a gente teve quase 42 mil novas infecções e a gente ultrapassou no Brasil a marca de mais de um milhão de pessoas vivendo com HIV com sífilis não é diferente o número de novos casos não para de aumentar desde que a sífilis adquirida passou a ser de notificação compulsória em 2010 e chegamos a 2019 com mais de 150 mil novos casos de sífilis diagnosticadas quando pensamos em prevenção todo mundo pensa de cara em camisinha mas a camisinha sozinha não está dando conta como eu mostrei nos gráficos e por isso que novas estratégias de prevenção foram desenvolvidas na última década como por exemplo aquelas para o HIV que utilizam medicamentos antirretrovirais como é o caso da PrEP que a gente está falando até agora a PrEP já tem muitos estudos mostrando que ela é extremamente eficaz quando existe boa adesão em diferentes grupos vulneráveis como homens gays e bissexuais homens e mulheres heterossexuais em casais sorodiferentes mulheres trans usuários de droga injetável que a PrEP funciona a gente já não tem mais dúvidas agora a gente está como desde o começo dessa reunião procurando fazer com que a PrEP chegue a mais pessoas só que existe uma outra preocupação também que é a chamada compensação de risco que por definição seria aquela desiribição de comportamento de maior vulnerabilidade por causa da redução da percepção de risco que a PrEP traz isso poderia ser um problema sério quando a gente pensa em infecções sexualmente transmissíveis que não são prevenidas pela PrEP ou ainda entre aquelas pessoas que estão em PrEP com uma má adesão aos comprimidos que poderiam ter mais relações sexuais sem preservativo num contexto em que não estariam bem protegidas do HIV por causa da má adesão por isso para entender melhor a adesão à PrEP a ocorrência de compensação de risco e a ocorrência de ISTs em usuários de PrEP que eu me propus a fazer esse doutorado e principalmente quais são os fatores associados a esses três desfechos para fazer esse trabalho eu usei o PrEP Brasil que foi um projeto demonstrativo financiado pelo Ministério da Saúde que foi um piloto de implementação gratuita de PrEP para duas das populações mais vulneráveis ao HIV no Brasil que são homens gays e bissexuais e mulheres trans PrEP Brasil foi um estudo realizado entre 2014 e 2018 em quatro cidades São Paulo Rio de Janeiro Manaus e Porto Alegre mas aqui para o meu trabalho eu peguei os dados de participantes incluídos em São Paulo e Rio de Janeiro os centros participaram fomos nós da USP o CRT e lá no Rio de Janeiro a Fiocruz durante o PrEP em Brasil além de distribuição de PrEP uma série de outros procedimentos eram feitos como avaliação de adesão era aplicado o CASI que era uma entrevista feita pelo computador mesmo para avaliar comportamento sexual a gente avaliou adesão a PrEP com dosagem de medicamento em dois momentos quatro semanas depois do início da PrEP e um ano depois do início da PrEP e além do aconselhamento de redução de riscos era feita testagem para HIV sífilis hepatites virais herpes e suave anal para goniclamídia periodicamente os resultados que eu encontrei foram os seguintes nós incluímos na análise 450 pessoas que tiveram pelo menos uma visita completa no PrEP Brasil a gente teve uma mediana de 30 anos quase todos os homens gays com 54% das pessoas autorreferindo-se como brancas uma escolaridade boa juntando ensino médio com ensino superior dava 90% e 60% dos participantes estavam aqui em São Paulo o uso de substâncias foi muito alto a gente teve 56% das pessoas referindo uso pesado de álcool 27% de maconha drogas estimulantes normalmente utilizadas no Chemsex como cocaína ketamina êxtase MD GHB 17% e 60% dos nossos participantes falavam que faziam tanto sexo anal receptivo quanto insertivo 8% deles referiam ser trabalhadores do sexo em relação ao primeiro desfecho IST a gente encontrou apenas um caso dos 450 que tinha o GHB positivo na inclusão o que era um critério de exclusão para o estudo e ao fim do segmento de dois anos 77% deles tinham anti-HBS positivo a gente encaminhava eles para tomarem a vacina só tivemos um caso incidente de hepatite B durante os dois anos de acompanhamento para a hepatite C foram dois casos prevalentes e mais quatro durante o acompanhamento que soroconverteram no entanto dois deles soroconverteram durante o acompanhamento e não tínhamos informações nos bancos de dados sobre PCR para confirmar essa infecção de qualquer maneira soroconversão para a hepatite virais foi bastante raro no PrEP Brasil para a sífilis a gente tinha 34,7% das pessoas na entrada já com o teste treponêmico positivo mostrando que eles já tinham tido contato previamente com frequência alta ao treponema pálido desses 56 indivíduos 47 tinham VDRL maior ou igual a 1,8 e avaliando clinicamente apenas 8% dos 450 foram considerados casos prevalentes todos os outros eram sífilis prévias que tratadas estavam com VDRL em queda ao longo de dois anos de acompanhamento a gente teve 70 novos casos incidentes de sífilis e depois de um acompanhamento sob risco de 400 desculpa 653 pessoas ano de acompanhamento calculamos a taxa de incidência de 10,7 casos por 100 pessoas ano que é uma taxa de incidência bem alta a proporção de pessoas com sífilis ativa entre os testados de acordo com as visitas do estudo ela cai com o tempo 8,5% dos testados na triagem tinham uma sífilis ativa e ao fim de dois anos 2,9 para a infecção retal por clamídia a gente teve uma prevalência de 8,3% dos que entravam no estudo e 45 novos casos foram identificados ao longo de dois anos do acompanhamento depois de um acompanhamento de 610 pessoas anos a gente conseguiu calcular uma taxa de incidência para a clamídia de 7,4 a cada 100 pessoas ano que também é uma taxa de incidência bem alta e a proporção de casos positivos entre os testados também cai com o tempo de 8,3 para 7% para a gonorreia a prevalência foi de 5,2% e foram 36 casos incidentes ao longo de dois anos de acompanhamento depois de mais de 600 pessoas anos de acompanhamento sobre risco a taxa de incidência calculada foi de 5,8 a cada 100 pessoas ano para a gonorreia não houve uma queda da proporção dos testados com infecção ativa e para a herpes a gente teve 44% de prevalência na entrada e 17 casos incidentes ao longo dos dois anos de acompanhamento ao fim de 170 pessoas anos de acompanhamento a taxa de incidência foi de 9,8 a cada 100 pessoas ano para a compensação de risco avaliada tanto por diminuição do uso do preservativo quanto por aumento do número de parcerias sexuais a gente teve respondido o questionário apenas 279 participantes porque era um questionário que era aplicado depois do fim da dispensação da PrEP e muitos participantes não voltavam para essa visita de qualquer maneira quando a gente compara os que responderam esse questionário de compensação do risco com os que não responderam não existia nenhuma diferença sócio-demográfica e comportamental entre eles então dá para considerar com bastante segurança que os que responderam correspondem ao total de participantes e a gente encontrou que 24% quase 25 dos que responderam referiram que houve uma redução na frequência do uso do preservativo depois do início da PrEP para 14% houve um aumento do número de parcerias sexuais e compensação de risco agregada que é um ou outro foram quase 32% dos participantes e em relação ao terceiro desfecho adesão a PrEP a gente encontrou quatro semanas depois do início da PrEP 78,4% dos participantes tomando a PrEP com uma adesão ótima que é quatro ou mais comprimidos por semana enquanto ao fim de um ano a gente teve esse mesmo nível de droga detectável em quase 74% dos participantes a análise univariada mostrou que esteve associado a uma sífilis incidente o relato de uso de drogas recreativas o relato de trabalho sexual o relato de redução do uso do preservativo e a evidência de sífilis e herpes prévio aqui são as curvas de incidência cumulativa mostrando para essas variáveis que havia sim um aumento da sífilis incidente entre eles para infecção retal por clamídia esteve associado a uma clamídia incidente a adesão ótima na semana 4 e a evidência de uma goniclamídia na entrada do estudo e para gonorreia esteve associado a idade menor do que 25 anos e o relato de aumento do número de parcerias sexuais depois do início da PrEP para herpes a gente encontrou que esteve associado a um herpes incidente depois do início da PrEP a evidência de uma sífilis prévia para compensação de risco a gente encontrou que esteve associado a ocorrência de compensação de risco a idade a identidade de gênero cisgênero e o relato de drogas recreativas esteve associado a uma boa adesão à PrEP na semana 4 depois do início da PrEP raça branca e o relato de uso de drogas recreativas e ao fim de um ano na semana 48 idade mais velha quanto mais velho melhor a adesão raça branca escolaridade maior o relato de uso de drogas recreativas o relato de não trabalho sexual a prática de sexo anal receptivo e o relato de aumento do número de parcerias sexuais isso na análise univariada e na análise multivariada para acabar a minha apresentação a gente encontrou que esteve associado a uma sífilis incidente depois do início da PrEP de forma isolada de forma independente o relato de trabalho sexual e o relato de uso de drogas recreativas esses foram os que pegaram mais sífilis depois do início da PrEP compensação de risco não esteve associado a uma sífilis incidente esteve associado a uma infecção incidente por clamídia ou gonorreia de forma independente a história prévia de uma clamídia ou gonorreia não esteve associado a incidência aumentada de clamídia ou gonorreia o relato de compensação de risco e esteve associado de forma independente a um herpes incidente o relato de uma sífilis prévia todas essas vezes que aparece uma IST prévia como fator independente para uma IST incidente mostra apenas que essas pessoas já eram vulneráveis a ISTs antes do início da PrEP e que não foi a PrEP que as tornou vulneráveis a essas ISTs veja que para herpes também não teve associação de herpes incidente com compensação de risco durante a PrEP esteve associado de forma independente a ocorrência de compensação de risco após o início da PrEP apenas o uso de drogas recreativas mas vejam que curioso quem usa droga recreativa é quem mais faz compensação de risco mas também é quem tem a melhor adesão à PrEP mostrando aquele princípio da prevenção combinada que a Karina mostrou e a Cristina também a melhor estratégia de prevenção para cada pessoa é aquela estratégia que a pessoa escolhe que consegue usar para usuários de drogas recreativas eu consegui mostrar com clareza que camisinha não é a melhor estratégia para eles mas que PrEP é que eles conseguem tomar com a melhor adesão de todas conclusão então da minha tese de doutorado é que PrEP é bastante eficaz na prevenção do HIV e uma excelente oportunidade de acompanhamento de indivíduos bastante vulneráveis ao HIV e outras ISTs e que trabalhadores do sexo usuários de Chemsex e pessoas que já tem um antecedente de alguma IST prévia podem sim se beneficiar de algum tipo de atenção especial às outras ISTs que não HIV como por exemplo uma frequência maior de rastreamento talvez priorizar esses grupos no rastreamento de gono e clamídia que a gente sabe que ainda é uma questão que ainda precisa ter um aumento uma ampliação do acesso a esses testes a gente sabe também que o aconselhamento e o manejo de compensação de risco deve ser feito de forma especial para quem usa droga recreativa e a avaliação de adesão aos comprimidos a PrEP tem que ser feito para todo mundo sobretudo para indivíduos não brancos que eu mostrei que na análise univariada pessoas não brancas tiveram pior adesão a PrEP e na análise multivariada quase que o P foi significativo para não brancos mas não alcançou foi de 0,051 dessa maneira o que a minha tese traz de novo eu acho que é que a gente sabe que a vulnerabilidade as outras ISTs é heterogênea entre usuários de PrEP e que algumas pessoas talvez se beneficiem de um cuidado especial e que não dá para a gente achar que apenas dando comprimido de PrEP a gente está fazendo um trabalho completo para essas pessoas a gente precisa também olhar de forma integral para as outras ISTs rastreando e tratando para que não só os casos de HIV caiam mas também os casos das outras ISTs com o tempo obrigado pela oportunidade de apresentar esses resultados e estou aqui disponível para perguntas também Rico super obrigada mais uma vez show muito bom mesmo essas informações que você traz e que reforça para nós a importância da implantação da PrEP nos nossos serviços para as populações mais vulneráveis para as pessoas com as quais a gente precisa de verdade ter estratégias de prevenção que dêem conta das necessidades de cada um queria agradecer bastante Rico muito obrigada a gente está aqui comentando que nós estamos fazendo todos os nossos esforços para manter o contato através dessas reuniões virtuais mas é tão bom quando a gente está presente quando a gente está com todo mundo junto e consegue olhar o olhinho de cada um e já verificar se a gente conseguiu ou não atingir os nossos objetivos a gente sempre fica aqui com uma sensação de que a gente queria mais olhando todo mundo e pensando nas estratégias de expansão aqui no nosso estado mas não tem jeito vamos seguir e muito obrigada pela presença de vocês nessa reunião de minha parte e faço dar claras minhas palavras no sentido de que sinto muito falta de estar perto fisicamente de vocês e olhar todo mundo nos olhos e sentir aquela vibração do grupo indo em frente do conjunto dos serviços indo em frente obrigado bom pessoal é o seguinte a gente vai implantar a PrEP na cidade de São Paulo está combinado nós vamos melhorar o nosso processo de implantação em novos municípios este é o nosso combinado eu acho que a gente tem que sair todo mundo aqui com a fala que a Cristina nos trouxe comparando a PrEP com a questão da vacina de Covid a gente Cris eu acho que foi muito importante muito feliz essa tua colocação a gente tem hoje profilaxia pré-exposição a gente tem os medicamentos estão disponíveis estão disponíveis a gente tem que favorecer acesso as pessoas e a função nossa nós já passamos por vários momentos no programa e sempre fomos muito avançados nessa questão e sempre nos sentimos desafiados nesse processo e sempre estivemos juntos em rede então novamente quando a gente coloca proposta para todos é porque a gente quer estar junto com vocês também a gente avalia que a gente pode estar próximo mais próximo do processo de implantação vocês tem o nosso e-mail por favor se utilizem deste e-mail dialoguem com todos nós vamos caminhar nesse sentido a gente espera que até o segundo semestre a gente possa ter novos serviços novos municípios possamos sair dessa fase de estagnação acho que a frase que a gente usou a expressão inicial de estagnação é esse o sentido a gente tem até um certo avanço mas o sentimento é de estagnação nós precisamos é que novos municípios possam de verdade estar implantando que os municípios em que já se implantou a gente avance e quebre as barreiras entenda que é possível sim a gente ter acesso a PrEP diminuição de novos casos e que as pessoas possam ter acesso a uma estratégia importante aí dentro da prevenção combinada então a gente conta com todos a gente convida todo mundo porque logo a gente vai estar continuando a discutir essa questão no segundo semestre a gente chegou a estar com 150 pessoas nessa sala não é melhor forma de trabalho é sim presencial mas é o que é possível hoje mas vamos procurar estar junto nesse processo obrigada muito obrigada a todos e vamos nos sentir desafiados a caminhar nesse processo obrigado para todo mundo vamos seguindo em frente bom dia para todo mundo tchau pessoal e agradecendo todo mundo não mostra a câmera aí vamos lá gente abre a câmera isso oi pessoal tudo bom oi Luiz era essa turma presente vamos avançar em era essa turma Luiz feliz de te ver tem um monte tem mais gente aparecendo aqui agora pessoal de era essa turma Lene esse interesse é tão bom ouvir a voz de vocês vocês não fazem ideia falta que a gente sente de todo mundo estar presente podendo falar podendo estar junto com todos nós bom muito bom muito bom mesmo é o seguinte pessoal que a próxima possa ser presencial e se não for presencial a gente vai no virtual beleza tchau pessoal bom muito bom estar com todo mundo tchau tchau vamos avançando novos municípios vamos lá gente tchau 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 tchau